Música Boa tarde, estamos iniciando o nosso show da tarde, o programa onde nós falamos de negócios com quem entende de negócios. Passou o feriadão, algumas pessoas estão com os quilinhos a mais, outras estão com os quilinhos a menos, mas tem bastante chocolate em casa, né? E falando em feriadão, esse feriadão que foi muito bom, eu recebi visita, foi maravilhoso receber meus amigos do Rio Grande do Sul, mas também nós vamos conversar um pouquinho sobre viagens, né? Eu sou o Samuel Fouquini, sou um dos sócios da Prospecta Consultoria, onde nós trabalhamos o seu posicionamento nas redes sociais, Instagram, Facebook, artes para suas postagens, nós estamos aqui para auxiliar você no seu posicionamento digital. E falando em posicionamento, nós falamos sobre um posicionamento que é interessante, que eu particularmente amo, que é viagem, é trip, é conhecer novos horizontes, é aproveitar a vida e criar memórias. E por falar nisso, eu vou conversar com alguém que entende disso, que é a minha querida Cleide, boa tarde, Cleide, seja muito bem-vinda ao nosso programa, te apresento para os nossos telespectadores. Boa tarde, gente, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito essa oportunidade, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essas memórias que a gente cria com novas viagens, né? Eu sou a Cleide, faço parte da Conecta Digital, quero trazer para vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho, para que possa atingir mais mulheres ainda que queiram viajar, como aqui, mulheres viajantes. Então, a Conecta, né? Conecta Digital é uma agência de turismo, isso, né? Uma agência de turismo, mas ela tem algumas especialidades, né? Conta para nós qual é a especialidade da Conecta. Isso, a Conecta Digital e Turismo é uma agência de viagens tradicional, né? Porém, nós, como já trabalhamos há muito tempo no ramo do turismo, nós identificamos uma necessidade, um nicho de mercado, que é os grupos de mulheres, né? Então, a gente trabalha hoje, nós temos um projeto que chama Mulheres Viajantes. Nós criamos grupos de mulheres, né? Criamos esse projeto e colocamos grupos de mulheres para viajarem juntas. Porque o que a gente identificou é que tem muita, muita mulher que tem condição, quer viajar, mas não tem companhia, não se sente à vontade, talvez não se sinta segura para viajar sozinha e acaba não viajando, porque o filho não pode, o marido não vai, o irmão, né? Acaba não indo. E esse, o projeto Mulheres Viajantes veio para solucionar esse problema. Mas me fala uma coisa, Cleide, como que surgiu o Mulheres Viajantes? É, o projeto Mulheres Viajantes, na verdade, é anterior um pouquinho à Conecta, né? Nós trabalhávamos lá no ramo do turismo, eu e a Jacque, que depois vai falar um pouquinho, a minha sócia, e a gente já trabalhava numa outra empresa, eu trabalhava na parte de vendas, acompanhando os grupos, ela no operacional, e eu acabei criando no Facebook um grupo chamado Mulheres Viajantes para poder postar essas viagens que eu vendia dessa outra empresa. E esse grupo foi crescendo sem eu fazer muito esforço, né? E veio a pandemia e toda aquela situação que o povo ficou, né? Muita gente perdeu o emprego, inclusive nós, a nossa empresa acabou, a gente acabou saindo dessa empresa, e nós nos unimos e começamos a trabalhar com a Conecta. Iniciou a Conecta Digital como agência de viagens. Então, na verdade, a Conecta surgiu como um dos empreendimentos... Pós-pandemia. Pós-pandemia ou meio-pandemia, porque tem uma história, né? Aí surgiu um sentimento, surgiu um desejo, e aí dentro da Conecta nós temos os Mulheres Viajantes. Aí a gente aproveitou esse grupo lá do Facebook, que já tinha... A tua trajetória do Mulheres Viajantes, ela vem antes, né? Ela se concilida ali na abertura da Conecta Digital. Exatamente. E ela tem agora o pós. Me conta um pouquinho dessa trajetória, como foi essa transição, né? Porque vem antes, o que surge, né? Acredito que até que o Mulheres Viajantes terminou sendo o braço inicial, né? O abrir alas da Conecta. Exatamente. Conta pra nós um pouquinho da trajetória. Aí, juntou, pós-pandemia, todo mundo querendo viajar, a gente ama o que a gente faz, a gente gostaria de continuar trabalhando no ramo do turismo, quando seguir. Eu falei, Jaque, vamos trabalhar, vamos montar a nossa própria empresa, que a gente já sabe o que fazer, já sabe como fazer, sabe como funciona, né? Tem esse... o nosso grupo das Mulheres Viajantes, vamos entrar nesse segmento, vamos direcionar a nossa empresa para esse grupo, trabalhar exatamente com um grupo de mulheres, dando a oportunidade dessas mulheres que querem viajar e não tem companhia de se conectarem, porque são mulheres do Brasil inteiro. Nós trabalhamos preferencialmente ou praticamente totalmente pela internet, né? A gente conecta essas mulheres do Brasil inteiro, que, de fato, a gente só vai se conhecer lá no aeroporto, porque a maioria das nossas viagens são internacionais, e a gente se conhece ali, mas já para dividir o quarto, que é mais barato, e já sai juntas. Mas, assim, vocês têm uma interação antes, então, ah, um grupo no Instagram, no WhatsApp, uma comunidade? Sim, sim, a gente tem todo um... a gente monta os grupos, depois que o grupo está formado, a gente monta um grupo de WhatsApp, aí ali passa todas as diretrizes da viagem para poder trazer segurança e sair organizada do Brasil, aí depois elas começam a interagir entre elas, e, de fato, fisicamente se conhecem a maioria no aeroporto para seguir juntas. Mas o mais interessante é que essas mulheres não viajariam sozinhas. Uma pela questão financeira, porque dividir o quarto é muito mais em conta, tá? Um quarto single hoje, ele fica em torno de 30%, 40% a mais no valor do pacote. Não compensa. Compensa dividir e seguir juntas, fazer uma nova amizade, e, às vezes, são amizades, assim, ó, para a vida. São boas amizades que se fazem. É bem, bem legal. E, na verdade, a questão de dividir, não é só a questão de dividir os valores, as despesas, é dividir memórias, é dividir momentos, é dividir experiências. Exatamente. E viajar em grupo é muito divertido, gente. Ficam sempre muitas histórias para contar, sempre a gente vai voltar com muita coisa na bagagem, além das fotos, que ficam muito mais bonitas, né? A gente ter com quem compartilhar esses momentos. Porque, na verdade, eu, pelo menos, particularmente, acho um pouco triste viajar sozinho. Você não compartilha. E o momento é ali, naquele momento. Você tendo várias pessoas juntos, se torna muito agradável. Eu acabei de voltar com o grupo da Itália agora. Sim. Essa semana que passou, eu voltei de Punta Cana, mas a gente voltou no dia 1º da Itália, de 22 a 1º. Foi Paris, Suíça e Itália. E, assim, foram amizades que foram feitas para a vida. Tinham momentos que elas me perguntavam, Cleide, mas qual é o critério que vocês usam para poder colocar uma com a outra para dividir o quarto? Porque parece que a gente já se conhece de anos. Claro que existe todo um critério que a gente acaba conversando, vendo o perfil de cada uma, mas funciona muito. Na maioria das vezes, funciona bem. Cleide, muito obrigado. A gente vai continuar a nossa conversa agora aqui também com a Jaque, mas pode ter certeza que é um projeto incrível de conectar mulheres. O show da tarde já volta. E, continuando, falando de viagem, né? Pena que é só para mulher. O negócio é preconceito, né? Isso aí nós temos que abrir uma CPI, botar algo no Congresso sobre esse tipo de coisa, porque é chato, tá, gente? É bem chato. Mas vamos continuar falando sobre viagem com a Jaque, né? É a sócia do Conecta, né, digital, que vai continuar nos falando. Então, te apresenta um pouquinho para nós, para também o nosso público te conhecer, minha querida. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jaque. Meu nome é Jaque Selly, na verdade, mas fica um pouco complicado, então eu sempre me apresento como Jaque. Eu acho que é mais legal, gente, né? Fica assim, né? Eu sou sócia na Conecta Digital, junto com a Cleide. Dentro da Conecta nós temos o projeto Mulheres Viajantes, que é o nosso carro-chefe. Apesar da Conecta ser uma agência tradicional também, também oferecemos viagens para a família, para amigos. Temos também, estamos dentro desse perfil, mas os grupos de mulheres é o nosso foco principal. Mas Jaque, vamos continuar focando aí na mulherada, né? Me diz uma coisa, a Cleide estava nos falando de algumas situações ali, mas eu quero saber sobre os pacotes, os grupos. Por exemplo, existem pacotes que já estão pré-programados, ou vocês esperam ir surgindo um grupo, surgiu um interesse, ou vocês já têm uma projeção, já têm um hotel, já têm as localizações. Me conta um pouquinho como que foram esse pacote das Mulheres Viajantes. Bom, são as duas coisas. Primeiramente, a gente ouve muito das clientes, então a gente coloca destinos no nosso radar. Então, nós como agência, trabalhamos... Ah, está postando as fotos ali, que depois pode continuar falando. Como agência, nós trabalhamos em parceria com as operadoras de turismo. Então, nós temos as nossas operadoras parceiras, que são minuciosamente escolhidas, né? Por toda a garantia que trazem. A gente visa muito segurança e garantia, tanto da compra quanto da entrega do serviço, formas de pagamento e tudo mais. Então, nós sabemos, ouvimos das clientes onde elas gostariam de ir, e também dos nossos fornecedores, aonde estão os melhores pacotes. A grande maioria dos nossos pacotes são internacionais. Porque como a gente oferece esse serviço a mais do acompanhamento nos grupos, a gente achou essa brecha de ter mais pessoas procurando pelo fato de que sozinhas elas não iriam, por não ter companhia, e também não iriam, porque ir para um país diferente sozinho é complicado. E, na verdade, também tem uma outra questão assim, que é uma grande realidade, infelizmente. É mais barato você viajar para fora do Brasil que muitas vezes dentro do nosso próprio país. Muitas vezes eu trago isso. Eu conheço muitos países, conheço todo o Brasil, conheço todos os estados, mas pontos turísticos no Brasil, tem muitos que eu não conheço, que eu só fui para fazer o meu trabalho, o meu evento e voltar, mas eu conheço fora do Brasil, por isso se torna mais barato, se torna mais viável, né? Também tem isso, acredito eu, né? Tem, tem muito disso. Nós trabalhamos, claro, tem vários destinos, mas entre eles a Turquia, inclusive amanhã eu estou indo para lá com um grupo de 30 mulheres, 30 mulheres e elevando... Mas não vai deixar ninguém na Capadócia perdido por lá? Não, traga todo mundo, a gente leva, mas traz. Deus é livre! A gente leva e traz todo mundo, são e salvo, graças a Deus. Você se intercala as viagens? Sim. Uma viagem vai uma, outra viagem vai outra. Tem mais alguém que vai nas viagens além de vocês ou só vocês duas? Até o momento só nós duas. Só vocês duas. Só nós duas. Então quando chega uma, outra já vai, é difícil ficar as duas na agência. Às vezes vai nas duas, nós duas estávamos em Punta Cana na última semana. O negócio é chique, né? Que isso. É, a gente tem uns perrengues chiques. Imagina, ó, perrengue hoje, se todo perrengue fosse assim. Mas me conta uma coisa assim, qual é o perfil dos grupos? Existe o grupo A, mulheres solteiras, que às vezes estão indo para caçar. Mulheres, vamos ser sinceros, né? Mulheres casadas, um passeio mais conservador. As veinhas, um passeio não conta da aventura. Tu tem esse tipo de montagem de grupo? Olha, a gente não escolhe, mas acaba se formando. É engraçado, parece meio que uma energia. Grupos que tem mais senhoras, geralmente vem mais senhoras. Pessoas mais jovens, geralmente vem pessoas mais jovens. Mas elas são em torno de 45 anos. A partir de 45 anos. Tem mais jovem também. Você falou sobre homens ali. A gente abre sessão em alguns grupos, não para vários homens, mas pelo menos um ou dois, seja marido ou filho ou irmão que acompanha. Nunca é homem solteiro, sozinho, né? Mas a gente tem filho. É a coisa mais bonitinha, assim. De repente a gente recebe um filho que está acompanhando a mãe, mais senhorinha. Isso já aconteceu. Levo neto. Neto acontece. Assim como também tem filha. O último grupo que a Cleide trouxe da Itália tinha uma menina de 17 anos, que ela acompanhou a mãe. Então a gente abre, né? Tudo é estudado. Sim. A gente sempre conversa. E pacotes nacionais? Vamos focar, só uma pergunta assim. No nacional, qual é o destino mais procurado dentro do Brasil? Olha, depende da região. Como a gente trabalha no Brasil todo, né? O pessoal de São Paulo gosta de vir para cá. Sim. E o nosso pessoal aqui gosta de ir para o Nordeste, gosta de ir para Rio Quente. Isso depende muito do... Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, é. A gente procura trazer Minas, interior de Minas, o pessoal procura muito. Então vai do perfil da viagem do brasileiro. Da viagem do brasileiro. E para fora do Brasil? Onde é que as brasileiras gostam mais? Onde é que é o foco maior? Aí depende. Se a pessoa é marinheira de primeira viagem, literalmente falando, se ela já está acostumada a viajar. Mas é um destino que nunca deixam de procurar. Paris, Itália. A Turquia é muito procurada por pessoas, inclusive, que já foram e querem voltar. Vietnã... Porque a gente tem os balões, né? Isso, na capa dose. Vietnã tem bastante. O Egito. O Egito vem despontando esse ano, que é uma... Eu já tive Egito e Israel. É algo incrível. A história de lá é incrível, né? É, se faz muito países combinados também, né? Mas isso também depende do perfil de cada grupo. Mas me diz uma coisa, já aqui. Nosso tempo está acabando, mas eu tenho duas perguntas ainda para nós fazermos. Primeira. A facilidade dos pagamentos. Vocês conseguem organizar para as pessoas? Vocês, né? Fazemos qualquer negócio? Como é que funciona? Isso. A gente volta de novo ali nos fornecedores. Então, a gente procura o fornecedor que traz a melhor forma de pagamento. Geralmente, é uma entrada mais 12. Geralmente, esse é o padrão. Geralmente, a pessoa já viaja com tudo pago. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do período que ela comprou a viagem. A gente tem essa facilidade também. Pode ser no boleto, cartão de crédito. Isso depende muito ali da realidade de quem está vindo. A gente sempre conversa. Tem uma flexibilidade. Tem, tem. E aí, para encerrar, porque a gente podia ficar... Ah, agora eu vou falar de viagem, mas eu vou ficar há um tempo aqui. Se bem que vocês não é mais feminino desde hoje no dia. Mas, às vezes, a pergunta é assim, minha flor, aonde é que eu consigo encontrar vocês? Tem um escritório fixo? É só digital? Nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e Facebook. Sim. Que é onde a gente se comunica mais. E nosso escritório físico fica nos ingleses, na Avenida Armando Calil Bullos, ali em cima da ótica Ascarol, próximo ao Brasil Atacadista. E qual hora de atendimento lá? Das nove às cinco da tarde. E quando vocês duas estão viajando, tem uma equipe trabalhando ali? Tem equipe trabalhando ali. E no home office, o tempo todo, a gente está respondendo. Muito obrigado, Jaque, gente. É isso aí, falando de negócios, com quem entende de negócios. Hoje falando de viagem, com quem entende de viagem. O show da tarde volta já. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí fui fazendo em Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto